Este programa é uma produção independente, todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Maravilha, programa Show da Tarde, começando agora finalzinho de outubro, um sol maravilhoso, um calor mais do que acalentador aqui na região da Grande Florianópolis. Bem-vindos todo mundo, eu sou o Ronald Lemos, programa Show da Tarde mais uma vez, especialmente aqui para vocês. Para toda São José, Palhoça, Bigossu, Santo Amaro, Imperatriz, Governador Celso Ramos também assista a gente ao vivo no canal 23 da NET, ao vivo também nosso aplicativo Neo Rede, baixa aí nas lojas da Google Store, Google Chrome, baixa o aplicativo Neo Rede, ao vivasso para você. E depois daqui algumas horas, enfim, nosso programa gravadinho, bonitinho para você com link especial, nosso canal oficial do YouTube, Primer TV HD. Muita atração bacana hoje, muita gente especial, Almiru Reis daqui a pouco fazendo uma homenagem super especial, que é o filho dele, o meu queridíssimo amigo também, Yuri Reis, que hoje está fazendo aí, não sei quantos anos de idade, não vou revelar porque o bom escorpiano não gosta que fale idade, idem, enfim. Eu não vou sacanear papai, ó, senão o Yuri vai me pegar depois lá pela internet. Maravilha, programa Show da Tarde, começando aqui para vocês mais uma vez. A democracia, como a gente falou hoje, já estabilizando nessa terça-feira, todo mundo se acalmando, bonitinho, preparando-se aí para o feriado, agora do dia 2 de novembro, o feriado do dia dos mortos, dia de finados, já a movimentação nesse final de semana nos cemitérios de Palhoças, gente que acabou circulando aí rapidinho aqui na Grande Planova, já viu o rapaziada aí já arrumando os túmulos, enfim. Esperando aí o dia para celebrar com um pouquinho mais de carinho e rigor os seus mortos, os seus entes queridos nesse feriado do dia 2 de novembro, finados, que vai cair nessa sexta-feira. Algumas missas especiais aí celebradas também na Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, do Imperial Hospital de Caridade. Todos estão convidados também nesse próximo dia 2, pontualmente às 8 horas da manhã e às 9 horas pontualmente também na Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de São José, bem ali pertinho da ponta de baixo aqui em São José, região da Grande e Florianópolis. Outras comemorações serão realizadas aí também por demais entidades aí religiosas que envolvem essa data tão especial, que temos recordações tristes e alegres também dos nossos entes queridos que faleceram. Eu sou o Ronald Lemos, daqui a pouquinho não sai daí, o programa show da tarde começando só com coisa boa para você. A gente se vê, beijo, daqui a pouquinho então, agora, ó, ia esquecendo já, Yuri, Yuri, desculpa Yuri, ia esquecendo, ó, homenagem aí do papai para ti agora. Almeiro Reis, samba raiz de qualidade para você agora, querido Yuri, grande beijo irmão, é nóis. Parabéns Yuri. Maria das Dores Maria das Dores Cadê aquela rosa que eu te dei? Eu até notei que você nem a usa mais E sei também que você tem outro rapaz Que por causa dele em mim não pensa mais Maria das Dores Cadê aquela rosa que eu te dei? Eu até notei que você nem a usa mais E sei também que você tem outro rapaz Que por causa dele em mim não pensa mais Você nem sabe como eu sou considerado Não dou bola por azar Não dou bola por azar E nem sou de reclamar A maior derrota É não saber perder Vou arranjar outra Maria Pra esquecer você Maria das Dores Maria das Dores Cadê aquela rosa que eu te dei? Eu até notei que você nem a usa mais Eu até notei que você nem a usa mais Eu até notei que você nem a usa mais E sei também que você tem outro rapaz Que por causa dele em mim não pensa mais Você nem sabe como eu sou considerado Não dou bola por azar E nem sou de reclamar A maior derrota É não saber perder Vou arranjar outra Maria Pra esquecer você Laiaia A maior derrota É não saber perder Vou arranjar outra Maria Pra esquecer você Maria Você encontra uma diversidade de flores artificiais Além de brinquedos, objetos de decoração, doces para festas, material escolar, utensílios para casa, acessórios para piscina E uma infinidade de itens Bazar Rosa Marginal da BR-101 Km 202 Ponto final de Barreiros Fone 33460407 Você sonha Você sonha Planeja Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar Música Música R$ 169 www 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 www.ssmovem.net 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 A gente casou, comecei a trabalhar com uma pessoa que me apelidou de Mané por ser daqui, né? Olha aí, ó. Então, a gente sempre tinha um sonho de ter o nosso próprio negócio. Juntamos um capital e ela teve ideia de um food truck. Minha esposa Beatriz, que cozinha muito bem. Ela que criou todos os lanches do Mané Lances e prensados. Legal. E aí compramos o food truck e naquele... Ah, qual vai ser o nome? Qual vai ser o nome? Esse colega nosso chegou e disse, tu já tem o nome pronto, cara? É Mané Lances? Mané Lances. E aí a ideia estralou, funcionou, o nome super bacana, a galera adora. E estamos aí. Então, o amigo te deu o feeling do negócio, vai ser Mané, cara. Vai ser Mané. Isso mesmo. Pois é. Eu não vou mandar um beijo pra Beatriz, porque não convém, mas um super abraço, carinhoso, respeitoso, a esposa dele. Ele tava falando pra mim no bastidor ali, ó, tem que falar da Beatriz, que ela foi a grande mentora do negócio. Então tá bom, então a gente fala aqui, ó. Tá vendo, ó. Já fez a moral com a patroa em casa. Que legal. Isso é bom. Pois é, Mané Lances e Prensados, hambúrguer gourmet. Deixa eu já passar o telefone aqui. É só delivery hoje, né, Daniel? Isso. Hoje a gente tá atendendo somente com delivery, tá? O telefone 99608 9321, né? Sem querer te cortar, mas já te cortando, mas só pra fazer o teu merchan aqui também. 3344-5496. Como é que é o delivery de vocês, Daniel? Bom, a gente tá atendendo a região de Palhoça, exceto as praias, tá? Toda a Palhoça, exceto praias ali. É só ligar nesse telefone ou chamar no WhatsApp. Estamos no iFood também, tá? Bacana. Quem precisar, é só chamar. Quem não conhece nosso lanche e tiver a fim de conhecer o verdadeiro hambúrguer gourmet da região e melhor, com certeza é lá. Nossos hambúrguer são 100% carne, tá? A gente não trabalha com nenhum adicional. Costela, vai comer a pura costela no hambúrguer. Picanha, pura picanha no hambúrguer. Filé mignon, puro filé mignon no hambúrguer, entendeu? Todos os lanches deliciosos, preparados com o maior amor e carinho. Como a gente gostaria de comer, chegando sim pra vocês, entendeu? Exato, exato. Como se fosse aquele lanchinho da vovó, né? Com carinho. Com certeza. Eu vou pedir pra rapaziada não trazer mais o povo de comida aqui essa hora, porque é difícil. Embora eu seja vegano, mas dá fome, porque o meu instinto homo sapiens sapiens ainda prevalece. Então a gente tem fome ainda. Mas que legal. Pois é, cara. Tá vendo teu cardápio aqui, que eu pedi pra te passar pra mim? Os teus dogs, né? Tem um dog simples, tem um dog alcatra, tu falou agora. Então, o dog alcatra, qual é a composição dele? Ah, o dog alcatra, ele é um pão de 20 centímetros por 10 larguras, tá? Um pão bem grande. Pesado, é um halteres de academia, então. É, 180 gramas da pura alcatra picadinha em cubos, tá? Na chapa, temperadinha. Muito deliciosa. A gente trabalha com hambúrgueres e carnes frescas todos os dias, tá? Acho que esse é o grande diferencial da gente, porque a nossa produção de hambúrguer é diária. A gente não produz grandes quantidades. Porque assim, o hambúrguer congelado, ele perde o sabor. Então a gente gosta de sempre estar produzindo, pros clientes estarem comendo um hambúrguer fresco, sentindo o verdadeiro sabor da carne. É, o alimento congelado, ele perde a qualidade em vários aspectos, né, Daniel? Isso mesmo. Pois é, e o dog prestígio, ele é bom, suponho eu, a galera vai me gozar em casa. É doce, né? Delicioso. É bom? Puro chocolate ao leite, coco ralado, leite condensado. A galera pira nesses sabores doces que a gente tem. Trazer um aqui pra mim não precisa, né? Deixa o Ronald aqui na volta. Não tem problema, então. Como é que é o dog sensação, meu irmão? Dog sensação, pão, chocolate ao leite, leite condensado, morango e prensadinho, tá? Todos os lances dos dogs nossos são prensados, mas deliciosos. Nosso chocolate é de alta qualidade, tá? Delicioso. A galera adora esses lances doces, como todos os outros salgados também, né? Tua propaganda é boa, meu irmão. O jeito que tá falando aqui, olha, eu falei, poxa vida. Maravilha. O dog charge, seria então com charge. É isso, aí pão, chocolate ao leite, doce de leite e amendoim triturado, né? Delicioso também, é um dos que mais saiu, sensação e o charge, né? Olha, eu vou ser sincero pra você, me ensinaram no passado a não chegar numa loja e dizer assim, não, o preço tá baixo, tá, não, não. Então, o preço tá bom, o preço tá bom, qualquer lugar que eu vou. E é o que eu vou falar aqui agora, não sei se tu me autoriza, mas sim, tu me autoriza, porque tem que fazer tua propaganda legal aqui. Olha, eu gostei do teu preço, o dog charge, por exemplo, seis reais, né? É, a gente trabalha com preço bacana pra galera, entendeu? Muito bom, muito bom. A gente ressalta sempre qualidade e preço pra todos os clientes, entendeu? Pois é. Pra tá atendendo todas as classes aí. Pois é. Bom, é delivery, né, Daniel? Isso. Então, atendimento direto lá não tem, né? Não, é assim, as pessoas podem encomendar, caso não queira, tá passando por perto, se a gente ficar no bairro Barra do Alívio, ah, quero passar e pegar. Pode chegar na nossa cozinha, ó, cozinha super bacana, bem preparada, tá? Legal. É um ambiente bem legal, até quem quiser conhecer lá, ah, não, quero conhecer a cozinha do Mané e tal, pode chegar lá, vai ser recebido com o maior prazer e o maior carinho. Legal. E vai gostar do ambiente que a gente tem lá pra trabalho, que é bem bacana mesmo. Pois é, na Barra do Aririu, ali em Palhoça, abração pra rapazada. Ontem eu tive, ontem eu tive lá perto, lá, ter meu compromisso e tive que estar presente ontem, próximo. Mas explica pra quem não sabe, Daniel, fica perto de onde a Barra do Aririu? É, a Barra do Aririu fica logo depois daquele novo loteamento ali, Nova Palhoça, que se concentra a FATEMP ali, faculdade FATEMP, entrando ali pra dentro, o bairro Rio Grande, passou o Rio Grande, logo em seguida ali já vem a Barra do Aririu, a gente fica bem no começo da barra, né? Próximo da delegacia ali, não, do mercado? No caso, depois a delegacia, entrou na rua do Mercado Santos, passando o posto Ipiranga ali, a gente vai estar a mais ou menos uns 300 metros. Ah, bacana. Tem a localização ali no Google Maps, galera, quem quiser conhecer. Eu ia te falar exatamente isso agora, que sábado à noite eu vi e localizei, agora me recordei do teu nome aqui. Deixa eu aproveitar pra recordar o nome da galera ainda mais um pouquinho. E aí, meu querido amigo Samuca, mostra, por favor, essa arte maravilhosa aqui, ó. Já que há um delivery, a rapaziada vai gravar os dois telefones, 33445496 e o 996089321. Olha que maravilha, olha que legal. Deixa eu ver se a rapaziada consegue mostrar aqui um pouquinho dos outros lanches aqui, as fotos também. Olha que legal. Suco lentíssimo. Porção de batata frita vocês fazem também? A gente faz algumas porções de fritas com queijo e bacon. Ah, legal. Queijo, bacon e cheddar, que não está nesse folder aí, mas tem no nosso cardápio. Pois é. Quem quiser curtir a nossa página, é só acessar lá, Mané Lanches e Prensados, dá uma curtida lá. No Facebook. No Facebook, isso. Conheça os nossos lanches, tem a foto de todos os lanches, nosso cardápio, horários de atendimento, as regiões que a gente atende. Bem bacana, bem completa a nossa página lá, tá? Legal a tua palavra, Daniel. O teu raio de entrega, quantos quilômetros? Quais são as suas regiões que tu atende? A gente atende toda a Palhoça, exceto praias, tá? Ah, legal, exceto praias. Então, pra ressaltar pro pessoal ficar mais ligado, do posto da Polícia Rodoviária Federal da Guarda do Cubatão, pra lá a gente não atende. De lá pra cá, até São José, na divisa ali, área industrial de Palhoça, com São José a gente está atendendo, tá, galera? Toda São José também? São José ainda não. Não, ainda não. Até a chegada da área industrial ali, tá? Mas a gente, com certeza, mais pra frente vai estar atendendo toda a São José também. Ah, mas dá uma esticadinha até o bairro Ipiranga. Quem chega ali industrial, ele pega um pezinho ali. Ó, pensa, hein, guri? Hã? É uma boa ideia. Pois é, então, deixa eu chamar aqui, então. É o Henrique, né? É o Henrique. Henrique, meu querido amigo, vem a cá. Então, perto do tio aqui, ó. Ele pra câmera vai te pegar, legal. Ó, Henrique, que é um tutor aqui também, ó. É, guri, bem? Como é que é? O pai tava me falando que tu ajuda ele lá e a mãe também. É isso mesmo? Isso. Legal. A gente trabalha ali, eu trabalho com uma atendente ajudando eles ali. O pai ali na montagem, a mãe também. E é uma coisa que me ajuda bastante pro futuro na escola, trabalhando na matemática. Legal. É a mentalização ali. Tá vendo o exemplo? Ajudando o pai e a mãe em casa, olha que maravilha. Nossa, o Henrique é excepcional, olha, uma criança maravilhosa. Pode ser que tá lá, meu querido, parabéns, irmão. E muito interessado, ele nos surpreende a cada dia. E tenho certeza, só tira nota boa na escola. Com certeza, ele é um aluno exemplar. Tá vendo? Ah, que maravilha isso aí, é bom. Pô, ajudou o pai e a mãe com coisa linda, viu? Ganha o dinheirinho dele também? Com certeza, né? Tem a mesadinha semanal dele. Que legal, semanal, poxa. O valizinho, dá recibo também? Com certeza. Legal. Certo. Só não emita a nota, por favor, porque olha, tem uns 6% lá que é complicado, eu sei como é que é. O tal de, sei lá o que, aqueles impostos, mas enfim, um dia há de melhorar cada vez mais. Estamos melhorando a nossa democracia brasileira. Pois é, cara, o teu movimento então, falando em Bufunfa, em melhorar, o teu movimento no dia da semana, Daniel, qual é o melhor dia? Sexta, quarta? Sexta-feira é um dos melhores dias, né? É um apuro legal lá. Sexta e domingo, semanal, o dia de semana é sexta e domingo do final de semana é aquela correria. Mas todos os dias, graças a Deus, a gente tem um movimento excepcional. A cada dia que vem, vem aumentando, mais clientes novos. Que bom. A galera tem adorado os nossos lanches. Tem mais um aqui agora. Então, é muito bacana, cara. Legal. A gente fica muito feliz pelo reconhecimento do trabalho, né? Sim. Porque o Mané Lances, ele não visa lucro. Tudo que é criado pela gente lá, pela minha esposa Beatriz, a gente sempre pensa no cliente, no que vai chegar para o cliente, como ele vai saborear o lanche, se a embalagem está legal, se não está, a gente sempre está pensando no cliente, em primeiro lugar. Com certeza. Olha, eu estou adorando a entrevista. As outras também são maravilhosas. Mas ele é um cara que sabe falar, ele sabe dar o tchan da coisa. O momento do stop dele. Não, e isso a gente vê, o Daniel, Mané, desculpa, Mané, na tua fala, na tua fala e na tua colocação, que tudo que é feito com capricho, com esmero, tem progresso, tem futuro. Isso é óbvio, cara. Tu viu, aí em família, tu, eu não conheci a Beatriz, vai vir numa próxima oportunidade aqui, já marca com ela já, mas é visível que tu falando dela, já passa uma coisa legal. Nossa, Beatriz. Que foi que ela teve uma ideia, como é que foi essa historinha dela na empreitada aqui? Ela sempre teve o sonho de ter um negócio, e ela cozinha muito bem. Ali, ó. Nossa, amor, eu te amo, tá um beijão grande, sabe que tu é a mulher da minha vida. E ela sempre, a gente começou só com dogs prensados, né? Legal. A Beatriz sempre avisou, não, vamos criar alguns hambúrgueres. Aí fomos com o X-Costela primeiro, que esse é o que mais sai, a galera adora. Inclusive, a gente tem vários combos, tá, galera? Mas o X-Costela é sem osso, né? Sem osso, essa costela, tá? Bem macia, pode ter certeza, galera. Tô brincando contigo, vamos lá. E a Beatriz sempre tá criando, inovando, inclusive ela criou um novo sabor agora tem dois meses, que foi o X-Costela Bacon Shedder. Barbaridade. Um hambúrguer de costela de 180 gramas com bacon em cubos no meio da própria carne. Num pão de queijo parmesão com orégano, maionese artesanal. Olha aí, ó. Acompanha selga, tomate. Um lanche delicioso. A galera tá pirando nesse novo sabor. Inclusive, ele tá em alguns dos combos também, tá, galera? Entrando na nossa página, vocês vão ver. E... Nossa, a Beatriz é a mentora de tudo. Ela que tem as ideias, ela que cria. Eu só sou uma ferramenta dela pra auxiliar ela no que ela precisa. Poxa, que moral hoje em casa, hein? Que moral, que moral. Ela merece o mérito porque ela que é a mentora de tudo sempre, sabe? Eu só sou uma ferramenta mesmo. Acredito. Se tu falou, tu eu falo. E tu vende bem, meu irmão. Tu vende bem. Legal, que bacana. Olha, Mané Lanches e Prensadas especializado em hambúrguer gourmet. Aqui no telefone 3344-5496. E no 99608-9321. Que bacana. Pois é, aceito uns cartões também. O Visar, mas é caro. O Elo, o Hipercar também. E o outro que eu não tô enxergando. O apresentador vai ter que trazer um representante de ótica aqui essa semana ainda. O Hiper, enfim. Ah, tá bom. Beleza. Poxa, que maravilha. Pois é, deixa eu falar um pouquinho mais. Porque tem um pouquinho mais de tempo, né? Essa muca tem ainda tempo. Então tá bom. Se não tem, a gente arruma pro Mané aqui, pro Daniel. Tem o X Simples também. Olha que legal. Quatro reais. O X Filé com cheddar também. X Picanha. Como é que é o Big Burgão? Big Burgão, ele é um hambúrguer de 220 gramas de carne. Pesado. Pesado. Com bacon em cubos num pão de 20 centímetros por 10 de largura. Maravilha. Ele acompanha pão, maionese, milho, tomate, muita mussarela e catupiry. E esse hambúrguer que é delicioso. E a galera adora também. É um dos lanches que mais saem. E muito bom mesmo, galera. Provem que vocês vão gostar. É, realmente é uma tentação nessa tarde. É que hoje a galera que às vezes passa na salsichinha frita, que é o mel cada uma. Homem vem e faz esse combo de iguarias aqui. É complicado. Olha que legal. Mas é maravilhoso estar na presença do Daniel, do Henrique também. Mandar um beijinho também pro Yuri e pra Yara. Ah, que legal. Isso mesmo. Deve estar assistindo o pai agora. Se não, vão assistir depois também. Beijinho, crianças. Que idade que eles têm o Yuri e a Yara? O Yuri hoje está com dois anos e meia e a Yara está com quatro meses. A princesa do papai e o príncipe, o outro príncipe Henrique ali. A nossa família é maravilhosa. Agradeço a Deus todo dia por eles. Esse é o conde, já tem o reinado na mão. Já, já. É o nosso braço direito. É o primogênito. É o reizinho, é o primogênito. Já que é maravilha. Mané, lanches e prensados. Mais uma vez, 3344-5496. E no WhatsApp também, ó. Delivre, teleentrega 996089321. Querido irmão, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade. Maravilha. Muito feliz por estar aqui mesmo. Ah, igualmente. Faço minha e tuas palavras. Vamos achar, tá? A gente volta aqui a pouquinho. Três minutos, a gente se vê. Beijo do Rô. Até já. Você encontra uma diversidade de flores artificiais. Além de brinquedos, objetos de decoração, doces para festas, material escolar, utensílios para casa, acessórios para piscina. E uma infinidade de itens. Bazar Rosa, marginal da BR-101, quilômetro 202, ponto final de Barreiros. Fone 3346-0407. A Brasileira é especializado em gastronomia regional. Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco. A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018. Escolha sua melhor data. Contato, 4898-477-2505. Ou através do e-mail, chefededevieira.gmail.com. E curta a nossa página, chefededevieira.sc. Você sonha. Planeja. Economiza. Chega de sonhar. Bora mudar. CM Engenharia. Respeito se constrói. Infinity Filmes. Especializado em películas automotivas e residenciais. Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas. Na Infinity Filmes, fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos. Atuamos em todo o estado de Santa Catarina. Promoção especial. Películas automotivas a partir de R$ 69,00. Infinity Filmes. Fone 3374-6381. SS Móveis sob medida. Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório. Madeira 100% MDF. Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso. 48 99147-3378. 98461-0959. Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net. Techsoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de seis meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito Florianópolis. Boa tarde a todos os catarinenses. Estamos ao vivo nessa terça-feira. Hoje é dia 30 de outubro. E é claro que é sempre um prazer nós estarmos juntos. Hoje inicia uma história bacana. Uma das principais palestrantes do nosso país, do nosso estado, que está fazendo sucesso. Ela também tem uma assessoria comportamental diferenciada, que hoje chama, chama atenção. E ainda, e ainda, falando dessa palestrante, ela também tem uma graduação em psicologia. Que prazer, que honra, de nós estarmos recebendo a nossa palestrante, Yara Raimar. Boa tarde, seja bem-vinda. Super obrigada, Tadeu, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Isso é bom, isso é bom. Muito bom. Está na Primeir TV. E o que é que você preparou para hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre felicidade. E felicidade, um pouquinho de mitos e verdades, né? Que as pessoas criam muito isso, principalmente hoje com as redes sociais, sobre mitos e verdades. E vou dar algumas dicas também. Umas dicas bem práticas, que é possível ser feliz. Estou ansioso para ouvi-la. Ah, muito bom. Eu vim aqui falar de um tema, assim, que ele é muito, hoje, muito abordado e muito tenso na nossa sociedade, sobre felicidade. Felicidade, se você for buscá-la no dicionário, o que é felicidade, a felicidade, o que ela fala? Ela lhe diz que é um substantivo feminino. E dentro do sinônimo de felicidade, fala um pouquinho que a felicidade tem a ver com sorte. E aí, se vai lá no dicionário buscar o que é sorte, sorte é algo como se fosse, assim, algo inalcançável. E dentro das minhas pesquisas, dentro do meu estudo que eu venho buscando sobre felicidade, é algo muito alcançável, muito possível. E é um pouquinho disso que a gente vem falar hoje, que felicidade, ela é possível, sim, e que você é responsável pela sua felicidade. E eu vou ajudar aqui hoje você. Então, assim, o que eu acredito? Eu tenho 21 anos de formação na minha área comportamental, sou graduada em psicologia, tenho pós-ingestão de pessoas, eu amo o que eu faço, desenvolver esse meu trabalho. Então, assim, o que eu vim estudando com esse tempo de estudo nessa área? Que a felicidade, para mim, dentro dos meus conceitos, dentro do meu estudo, a felicidade é o equilíbrio dos quatro pilares. Ah, Yara, como isso chegou nisso? Nós temos quatro pilares que sustentam a nossa vida, a nossa felicidade, que seria o pessoal, o profissional, o relacionamento e o bem-estar. Então, todos nós, para mim, no meu ponto de vista, dentro dos meus estudos, nós temos quatro pilares, e esses quatro pilares sustentam a nossa vida, a nossa felicidade, que é o pessoal, o profissional, o relacionamento e o bem-estar. Esses são os quatro pilares. E tem uma coisa muito interessante dentro dessa área comportamental, da psicologia, que, para ser feliz, é algo mental. É uma conexão entre corpo e mente, mas é muito mental. E que o nosso cérebro, olha só que interessante, ele gosta de coisas objetivas. Felicidade não é algo objetivo. Se eu disser, ah, hoje eu estou feliz, hoje eu não estou feliz, talvez as outras pessoas não vão entender. e é importante que seja algo, vamos imaginar assim, se eu pedir um táxi, vou pedir um táxi, ah, eu quero ir lá no centro de Florianópolis, quero chegar lá no centro de Florianópolis. O que vai acontecer? O táxi vai perguntar exatamente a rua e o número, a localização exata. O nosso cérebro é a mesma coisa. Só que o que acontece? As pessoas, no seu dia a dia, elas não fazem isso. O que acontece? Elas acabam dizendo, ah, eu quero ter uma vida com mais qualidade de bem-estar, ah, eu quero ter uma vida mais feliz, eu quero ter uma vida mais tranquila, eu quero ter mais paz. Mas o que é tudo isso? Lembra que eu comecei falando sobre que eu fui buscar o significado da felicidade e falava que sorte, eu fui buscar o significado da sorte. É esse questionário. Então, a gente, às vezes, tem que questionar quando a gente dá essa resposta. Fala o que a gente quer. Isso é importante. Então, como eu falei antes, o táxi, ele precisa exatamente dessa localização, latitude e longitude, para ser exato e lá no foco. E o nosso cérebro também. Então, quando você falar que você quer ser feliz, você tem que ter um objetivo, tem que ficar muito claro para a sua mente desenhar do que é felicidade. E olha que legal, eu precisei buscar uma imagem e busquei uma imagem para mim. O que seria felicidade para mim? Lembra que eu falei que seria o equilíbrio dos quatro pilares? Então, eu fico imaginando, vamos imaginar nós aqui, uma fita elástica. Sabe aquele slackline? Aquela fita que o pessoal brinca, que está se equilibrando, e que cai e não cai? Esse é o nosso dia a dia, sim. Porque a gente está equilibrando o quê? O nosso pessoal, o nosso profissional, o nosso relacionamento e o nosso bem-estar. E é assim, todos nós somos assim. Não há diferença. Por isso que a felicidade é possível. Algum... Só que acontece, não existe perfeição, porque as pessoas têm uma crença que a felicidade é uma linha reta. As pessoas felizes, elas são assim. São muito sereno, muito linha reta. E não é. A felicidade é algo em movimento, como eu falei. Essa é a imagem do slackline que está caindo, que está se segurando. Tem dia que você pode cair e se machucar. Tem dia que você, por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Dentro da minha saúde e disposição, que é o pilar do pessoal. Eu posso, por exemplo, hoje eu estou aqui, ao vivo, nesse horário do almoço, e eu tive que almoçar muito mais cedo do meu horário habitual. E almocei algo muito mais rápido do que eu gostaria de almoçar. Então, assim, hoje, o que acontece? Eu compenso nos outros horários. Então, às vezes, o meu trabalho, eu trabalho muito à noite. Então, eu tento compensar algumas formas de relaxar, descansar, cuidar do meu bem-estar, que é outro pilar, em outros horários. Então, é isso que a gente tem que fazer, ficar equilibrando. Essa rigidez que tem que ser tudo muito certo, uma que certo não existe. Existem assertividades. Não existe o certo. Quem que, na vida, às vezes, quis muito alguma coisa, que aquilo muito acontecesse, que teria que, dentro da sua mente, ser certo, mas, em algum momento, aquilo não aconteceu, deu errado, e aí você ficou muito triste naquele momento, e, de repente, opa, olha que bom que aquilo não aconteceu, porque veio algo melhor. Essa é a magia da vida. A gente lidar também com essas situações. Eu vou falar um pouquinho aqui também, que é muito interessante, sobre os mitos e verdades da felicidade. Por que acontece? Eu acho, assim, tem essa imagem, eu coloquei já a imagem de uma pessoa no Slack Line. E que a imagem de uma pessoa feliz, ela é algo, assim, quase como uma mitologia, algo, assim, inalcançável. E vamos colocar aqui o que é mito, né? Por exemplo, uma pessoa que tem que ser muito rica para ser feliz. A pessoa que acredita nisso. O mito tem a ver também com crenças limitantes. Que você acredita que você, para ser feliz, você tem que ser muito rico. Isso é mito. Não, e depois eu vou explicar por que também. Por exemplo, que uma pessoa, ela acredita que felicidade, ela não é merecedora. Ela já fez algumas coisas e não é merecedora de ser feliz, de felicidade. Outra coisa que é mito, que, ah, por exemplo, quando eu casar com alguém, eu vou ser mais feliz. É mito? que você, a felicidade, ela não depende de ninguém. Ela só pode depender de você. Você é a única pessoa responsável pela sua felicidade. Então, assim, o que seria verdade, então? Você ser uma pessoa feliz e você se relacionar bem com as outras pessoas. E, normalmente, a felicidade, agora eu vou falar um pouquinho das verdades, e ela está ligada um pouquinho com estudos científicos, né? que pessoas felizes, elas se relacionam com pessoas que lhe fazem bem, que trazem bem-estar mental, sabe, de ideia, gostam de fazer as mesmas coisas, compartilham da mesma ideia. Isso é bem interessante. Então, tome cuidado, talvez, com as pessoas que você se relacione. Talvez elas sejam algumas pessoas que dificultam a sua felicidade. Por exemplo, olha, foi feita uma pesquisa científica muito bacana sobre gratidão. Que pessoas que estavam em um hospital, todas doentes, todas muito ruim de saúde, e foi feito um processo, né, com um grupo de psicólogos, onde foi resgatado nelas coisas passadas que aconteceram com elas, onde elas tinham sentimento de gratidão, de agradecimento, de coisas que tinham acontecido muitas vezes até ruim, mas que elas eram gratas por ter superado e estar naquele momento de hoje, no aqui e agora. E essas pessoas que fizeram esse trabalho de gratidão enquanto estavam doentes, elas se recuperaram muito melhores. Foram quase um nível de 100%, 90 e pouco por cento. Gente, isso é incrível. É incrível imaginar que a gratidão, algo tão simples que a gente pode fazer todo dia de ser grato às coisas que acontecem em nossa vida, pode ajudar a gente a ser feliz, inclusive melhorar a nossa saúde, aumentar o nosso sistema imunológico. Então, temos a gratidão, relacionamentos super importantes, super indispensáveis, é fundamental, tanto que está lá um dos pilares, relacionamentos, para a gente ser feliz. Então, isso é importante também. você buscar relacionamentos saudáveis, não só relacionamentos, que é aqui que eu estou falando, de relacionamentos ou amorosos, mas relacionamentos amorosos, sim, familiares, e relacionamentos profissionais também, e de vida social. Isso é muito importante. As pessoas que a gente... Algumas pessoas a gente não escolhe, mas algumas, sim, a gente pode escolher. Por isso que, de novo, eu falo que a felicidade é a sua responsabilidade, que é possível, sim, você, com essas dicas, orientações, você buscar a sua felicidade. Inclusive, aqui, eu vou dar um exemplo agora de... Por exemplo, de dicas práticas, que você pode fazer, e para você fazer, e para você ser, que você pode, sim, ser feliz. Uma dica bacana. Normalmente, as pessoas que são ditas como infelizes, ou que estão em um momento de estresse, enfim, elas são pessoas muito rígidas, têm dificuldades de mudança. Então, para você ser feliz, o inverso é que você busque mudar. E como é que você pode fazer esse processo de mudança na sua vida? É muito simples, muito simples. Olha que dica bacana. Todos os dias, você comece a fazer, durante os três períodos dos dias, coisas diferentes. onde que você utilize todos os seus sentidos. O auditivo, o visual, o tato, o olfativo. Então, assim, coma coisas diferentes, sinta coisas diferentes, escute músicas diferentes, faça caminhos diferentes, durma no lugar diferente do que você costuma dormir, faça caminhos ou apel de carro, trajetos diferentes. Por que isso é importante? Porque quando você está trazendo para esses sentidos, algo diferente para o seu cérebro, ele faz conexões, ele começa a fazer sinapses. E isso é muito bom. E dá sensações diferentes. Ele começa... Opa! Porque uma das coisas muito importantes para a felicidade, até não coloquei ali sobre uma verdade, o ser humano, ele foi feito para ser desafiado. E essas pessoas... Então, você buscar desafio, buscar coisas diferentes, isso é muito importante. Se você já estiver em um nível elevado, talvez fazer coisas mais ousadas. Aí sim. Mas uma dica, porque para quem tem essa dificuldade, eu estou falando hoje aqui de pessoas que estão muito ansiosas, que estão muito ligadas à depressão, ansiedade é um passo para a depressão, e um alerta até, que eu venho falar, como sou da área da psicologia, que 2020 é seu ano mundial da depressão. E nós já tivemos o ano de 2017. Então, isso é muito preocupante. Se eu não me engano, foi em abril 4 ou 7 de abril, foi dito como o dia mundial da depressão. Nós temos agora o setembro amarelo, o janeiro branco, as campanhas que o Conselho da Psicologia faz, que são superimportantes, e que estão aí. Hoje o mundo está muito ansioso, as pessoas estão muito ansiosas, elas estão desconectadas, elas não estão no aqui e agora. E a gratidão, isso que eu falei, que é científico, é o momento que você está no aqui e agora. Nesse exato momento, no dia 30 de outubro de 2018, próximo da 1 hora, esse momento é único. Ele não vai voltar. Mas lá na frente, se eu pensar nele amanhã, o que eu vou sentir é gratidão por esse momento, de poder estar aqui, e de repente estar contribuindo. Se você fizer um desses exercícios, por exemplo, de buscar novos relacionamentos, buscar comportamentos diferentes, isso é muito importante, se desafiar. isso é algo, digamos assim, mágico para o cérebro. E uma coisa muito interessante, que é importante disso, de fazer algo diferente, que você faz novas conexões, cria novas sinapses, diziam antigamente, pesquisas agora novas, quebraram essa crença, isso, de que a gente nasceu com uma quantidade de neurônio, e ele ficava até o fim da nossa vida. E olha que bacana, foi cientificamente comprovado, que a atividade física, ela faz mesmo numa idade mais madura, se você estiver indo para a terceira idade, se você fizer uma atividade simples, mas regular, com persistência, você consegue desenvolver novos neurônios. Isso também é muito importante para a nossa felicidade, porque quando a gente vai diminuindo, vai se desgastando, nós também ficamos debilitados, e isso nos torna dependente, e isso dificulta a gente se relacionar de uma forma mais assertiva. Então, é importante também, outra dica bacana, é a atividade física. Outra coisa cientificamente comprovada, com uma dica, é que alimentação. Alimentação é algo assim, muito importante. Eu não vou entrar aqui, não sou da área da nutricionista, da nutrição, mas alimentação é algo assim, mágico. Tem um site que eu gosto muito, Abelio Diniz, é um dos mentores, uma pessoa que eu admiro muito, lá no site dele, ele tem os pilares também, da felicidade, muito bacana. E um deles é alimentação, e lá ele tem um suporte todo, tem dicas de nutricionista, muito legais, que alimentos, às vezes, que fazem com que você fique com o estômago mais irritado, ou que desacelere, se você está acordando de manhã, alguns alimentos que você come, podem sim diminuir o teu dia, a tua produtividade. Uma coisa ou outra muito interessante é relacionada à felicidade, a emoções. Olha só que interessante. O cortisol, né? Serotonina e cortisol, os dois brigando. Serotonina é o hormônio da felicidade, e o cortisol é o hormônio do estresse, digamos assim, da infelicidade. Olha só que curioso, cinco minutos, né? Vamos imaginar que você acordou de manhã, e você deixou o leite cair, e derramou no fogão, e você começa a, de repente, a xingar, ou reclamar, e aquilo vai te dando um nervoso, e o que acontece? Você já estimulou o hormônio do cortisol. Aí você começa a ficar irritado naquele momento, cinco minutinhos. O que acontece? O cortisol no teu organismo, no teu sangue, ele fica até por oito horas. Então, viu como... Sabe aquela frase, toma cuidado com os pensamentos que você acorda de manhã, porque esses pensamentos, eles podem ficar, essas sensações, ela vai ficar o dia todo. Imagina que isso aconteceu às oito horas da manhã, nove horas da manhã. Vai ficar o dia todo, a hora do almoço, a tarde, até o fim da sua tarde. Então, isso é muito importante também, você cuidar das suas emoções. E uma dica legal, você fala, Ah, Yara, mas eu tenho algumas emoções que eu não consigo controlar. Às vezes, vem alguns sentimentos, alguns pensamentos negativos que vêm na minha mente, eu não consigo tirar esse pensamento. O que eu poderia fazer? É uma ferramenta muito simples, ela é chamada Seis Segundos. Eu acho ela muito legal que você pode fazê-la de várias formas e realmente ela dura seis segundos, por isso que é o nome da ferramenta. Você troca. De repente, você está sentindo um sentimento, sei lá, de ingratidão ou de ressentimento, ou de raiva. Você troca. Você coloca, por exemplo, seis sentimentos alegres, seis frutas, seis cidades, seis cores. Você troca. Naquele momento que você está sentindo, você corta. Você faz com que o seu cérebro corte essa sensação. É como se eu aprendi, quando eu estava na faculdade, uma dica muito bacana, que era de espirrar. Quando eu fui morar em São Paulo, fui fazer minha graduação lá, e eu tive uma reação muito alérgica, poluição e tal. E aí, o que eu fiz? Eu aprendi uma dica muito legal. Que quando você vem com a sensação, o cérebro te mandou, opa, espirra. E se você der uma mordidinha na ponta da língua, essa sensação dá dor, mas não precisa morder muito. Só uma mordidinha, uma pressão de leve, o teu cérebro manda essa mensagem mais rápido do que a do espirro. Então, é muito legal. Então, você não espirra. É a mesma coisa. É um corte. Então, em seis segundos, ele é como se fosse um corte. Você corta esses teus pensamentos negativos. Espero que você esteja notando aí. Tudo bem? Então, outra dica muito bacana, ela é uma via de duas mãos. A primeira é você se perdoar. Fato. Eu acho que esse é um dos primeiros passos, digamos assim, para você ter uma vida feliz. É se perdoar porque nessa vida a gente vai magoar alguém. E a gente vai ser magoado. Isso faz parte do processo do ser humano. Então, você se perdoar, que você um dia vai magoar alguém, ou já magoou, e também perdoar-se e perdoar. Então, isso é algo que também já está cientificamente comprovado, que o perdão, ele é importante para você ter uma vida equilibrada, para equilibrar os hormônios, para a sua saúde, para a saúde mental e do corpo. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante. O perdão. O perdão é algo mágico. Se você puder fazer esse processo e buscar ajuda. Existem vários profissionais, terapias, formas de você buscar essas dicas que eu te falei. Psicólogos seriam uma, terapeutas de várias áreas, reikis, enfim, que poderiam estar te ajudando. Um coach, um bom coach, bons profissionais, buscado com indicação, de colegas, de amigos, de familiares. Não fique com essa sensação de que você não pode, porque é mito você acreditar que você não pode ser feliz. É um mito. Ou você não se sentir merecedor. Eu acho que o maior sentido da vida, ao nascer, é a gente ser feliz e buscar ela. Então, e outra dica, que eu falo, que é dica de ouro, é uma dica dada pelo neurocientista da Sociedade Brasileira de neuropsicologia e o Neil Negrelli Júnior, que ele dá uma dica assim, tenha um objetivo. Tenha um objetivo e seja feliz. Então, assim, é importante. Só que lembra lá no comecinho que eu falei que o objetivo, ele tem que ser claro. Aí, de repente, você vai falar, Yara, eu vou buscar uma vida e eu vou buscar, então, eu vou buscar a minha felicidade. Você vai ter que pegar um papel, você vai ter que pegar uma caneta e você vai ter que escrever exatamente o que é felicidade para você. Então, começa por... Coloca três perguntas aí. O que eu quero? Por que eu quero? E como eu vou fazer para alcançar isso, para eu ser feliz? Mas o mais importante de tudo, comece pelo porquê. O porquê você quer alcançar aquilo para ser feliz. E talvez aí a mágica, a dica de ouro também seria você botar um pouco de emoção. As emoções estão muito ligadas, a felicidade. E coisas que também as pessoas acreditam que se controla a emoção. A emoção é algo fisiológico, a gente não controla as emoções. Nós começamos a identificar que ela vem. Lembra que a gente comentou aqui até de repente você usar os seis segundos da mordidinha da língua, você trocar? A emoção está vindo. E vamos imaginar uma situação que você está em uma reunião de trabalho e houve uma discussão ali. E naquele momento você começa a vir com uma sensação de raiva, de querer bater na mesa. E você como líder ali, e de querer terminar a reunião. E aquilo está vindo, está vindo. Então, você tem que ter esse equilíbrio, essa, como é que se diz, a assertividade de saber que a emoção e o que se você não identificar e não parar com ela, o que pode acontecer. De repente, você pode estourar, pode bater na mesa, você pode acabar xingando alguém, e isso pode ser muito prejudicial. Isso é inteligência emocional, também está muito ligada a pessoas felizes. Então, você tem que identificar isso. Opa, essa emoção, ela está chegando e ela está crescendo. E existem outras também que você começa a identificar. Agora, controlar, não. Controlar, se eu disser assim, ah, controle as suas emoções, é praticamente impossível. Ela vem, só que você identifica que ela está vindo, só que ela começa a aumentar, ela começa a acelerar. Ela põe a primeira, ela engata a segunda, e dependendo da sua reação, se você for alimentando, se você for mudando o tom de voz, começar a ficar agressivo, e ela vai engatando a quarta, ela vai acelerando. Então, o que você tem que fazer? Na hora que colocou a primeira da raiva, a primeira, a março, ela engatou a primeira, o que você tem que fazer? Você tem que, opa, eu sei o que acontece se eu alimentar a minha raiva. Eu vou explodir, eu vou magoar alguém, eu vou dizer coisas que eu não gostaria, e talvez vai ser muito difícil eu me perdoar. Então, o que você faz? Você cria uma estratégia mental, isso é inteligência emocional, de bloquear. Você pode terminar a reunião, você pode mudar de assunto, você pode pedir da licença sair da sala por algum momento, enfim, criar estratégia, isso é inteligência, e são pessoas felizes, usam várias estratégias de inteligência emocional. Então, é essa proposta que eu estou colocando aqui para vocês, dessa importância de você usar, porque eu acredito, até alguns anos atrás, digamos, uns 10 anos atrás, quando eu já falava um pouquinho dessa coisa que é possível ser feliz dentro da empresa, e é possível, sim, a gente ser feliz, e que eu sempre falei que é treino, e fui buscar ferramentas, e hoje eu tenho várias ferramentas, sim. A felicidade, é possível ser feliz, existem várias ferramentas que você pode buscar para treinar a sua felicidade. A felicidade é treino. Vamos dizer assim que a felicidade, o cérebro, que tem a ver com a nossa felicidade, ele está indo para a academia. Então, se você vai para a academia, vamos fazer essa analogia, olha aqui, se você vai para a academia uma vez por semana, e depois você começa uma vez por mês, uma vez por mês, então, o que acontece? Você talvez não tenha um resultado obtido. E se você treinar somente todos os dias com pensamentos bons, você sim vai ter resultados positivos. E eu quero agradecer, espero que tenha ajudado você aí do outro lado com essas dicas sobre felicidade. Me siga nas redes, meu nome é Iara Raimar com dois M's, arroba Iara Raimar. Meu telefone para contato é 8804-3238. Eu trabalho tanto pessoal como também dentro das empresas. Quero agradecer e uma boa tarde para todos. Você encontra uma diversidade de flores artificiais, além de brinquedos, objetos de decoração, doces para festas, material escolar, utensílios para casa, acessórios para piscina e uma infinidade de itens. Bazar Rosa, marginal da BR-101, quilômetro 202, ponto final de Barreiros, fone 33460407. Você sonha! Você sonha! planeja! economiza! Chega de sonhar! Bora mudar! SM Engenharia, respeito se constrói! Infinity Filmes, especializada em películas automotivas e residenciais. Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas. Na Infinity Filmes, fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos. Atuamos em todo o estado de Santa Catarina. Promoção especial, películas automotivas a partir de R$ 69,00. Infinity Filmes, fone 3374-6381. SS Móveis sob medida. Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório. Madeira 100% MDF. Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso. ou acesse pelo site www.ssmóveis.net TecSoft Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 988 15 7784 Estreito Florianópolis Você é o meu destino Você é o meu destino Você compartilha o meu orgulho Você é o meu feliz Você é o meu destino Você compartilha o meu solitude Você é o meu sonho Você compartilha o meu solitude Você compartilha o meu channel Você compartilha o meu sonho Você compartilha o meu nosso solitude E você compartilha o meu coração Você é meu destino Você compartilha minha gravidade Você é mais do que a vida para mim É o que você é Você é meu destino Você compartilha minha gravidade Você é meu destino É o que você é Destino Destino Maravilha a coisa ali na voz Chega do acorde final, viu, amigo? Que legal! Essa é pra mim, né? Ah, é o aniversariado do dia 3 de outubro 3 de novembro? 3 de novembro Ah, parabéns! Revelado! É muito bom, amigo, obrigado pelo teu presente, querido aí Mais uma vez Muito bom quando a gente comemora aniversário Especialmente nesses meus Não vou dizer que data eu estou fazendo aniversário Porque eu não falo a minha idade Mas então, falando nisso Eu estava conversando nos batidores agora Com uma pessoa muito especial Que é a Wanderleia Nincotter É exatamente sobre essa questão da saúde Pessoas que gostam de se cuidar As garotas Ou os homens também cada vez mais se cuidando É um direito de todos, com toda certeza E tem aquele tipo de saúde Que falta aquele retoque pós-cirúrgico É o anti-idade É a desintoxicação É a beleza interior Né? Em decorrência da exterior Quem quer ficar bonito por dentro e por fora É melhor ainda Mas a saúde interior é muito importante É a raiz da nossa saúde É a nossa base Para falar um pouquinho mais sobre isso Vou conversar agora com a Wanderleia Bem-vinda, Wanderleia Nosso programa Obrigada, obrigada pelo convite Maravilha O microfone é seu Voz é sua Essa moça simpática, bonita aí A câmera atua ali Querido que vocês vão conseguir Acompanhar ela aí com bastante atenção Wanderleia Os teus serviços aí Acupuntura laser Tem também acupuntura estética facial Auriculoterapia com cristais quânticos A gente vai falar um pouquinho Sobre cada um desses aqui Terapia floral A ilibiterapia que se fala, né? Isso O que é a ilibiterapia, Wanderleia? A ilibiterapia, na verdade Ela é feita com esse aparelho, né? Acertei na mosca já Vamos lá E ela proporciona resultados aí Que são resultados fantásticos, né? A gente usa ela, na verdade Nos processos Eu utilizo bastante, né? Antes de vários tipos de processos Tanto pra estética Quanto pra saúde de modo em geral Porque ela tem a função de eliminar Radicais livres do organismo Ela funciona como uma terapia antidade Ajuda a equilibrar, né? O nosso organismo de várias formas Ela é colocada num pontinho de acupuntura Que legal Onde o aparelho emite um raio de baixa potência De laser, né, Wanderleia? E com isso, reequilibra o organismo Isso Legal Pois é Então, esse aparelho aqui é só você que manipula No caso, no corpo da pessoa, né? Sim O teu paciente Falei paradinha Pois é Perfeito Qual a duração de uma sessão completa? Depende da finalidade, né? A ilibiterapia, ela tem vários protocolos E depende daí da finalidade, né? Então, tem procedimentos aí que vão Em torno de 15 minutos Onde a pessoa fica ali conectada com o aparelho, né? Até uma hora Depende da... Os processos detox, por exemplo A gente utiliza protocolos de uma hora Legal Legal Pois é, você falou antes ali Pra gente, antes de a gente entrar no ar, Wanderleia Da questão dos radicais livres, né? O radical livre também Qual é a função do radical livre no corpo? O que ele pode ocasionar dentro do DNA? Como é que funciona a ação do radical livre? É, o radical livre, né? Já é de conhecimento aí de todo mundo Que ele não... Ele tem uma série, né? De funções no organismo, né? E ele é um dos principais agentes aí Do envelhecimento, né? De alterações do metabolismo Ele chega até a fazer algumas alterações no DNA No DNA, pois é E quando a gente usa a ilibiterapia como laser A gente tem essa possibilidade de fazer os ajustes necessários nos telômeros Então, por isso que ele funciona como antidade e como antirradical livre Ah, isso Melhora a oxigenação sanguínea Aumenta a serotonina, né? Do organismo Tem uma série de atribuições, assim, que são fantásticas Usada também, no caso de pessoas com diabetes Que também ajuda a reequilibrar, né? O organismo Então, os efeitos são fantásticos Interessante Pois é, Wanderleia Deixa eu já passar o teu contato aqui pra quem que tá assistindo a gente agora Que a gente vai encontrar a Wanderleia aí no telefone 48-999-18-7863 O teu consultório é ali na Vitor Meirelles 600, no Cobrasol, né? Isso Ah, que legal Perfeito Vitor Meirelles 600 Sala 2111, é isso, né? 211 211, tá bom No Cobrasol Então, Wanderleia Como é que é o teu acompanhamento pra pessoas aí com obesidade E o tratamento pra parar de fumar Vamos falar também sobre a obesidade Como é que vai funcionar? Então, né? Eu sofri a minha vida inteira, né? Com essa questão de engorda, emagrece Vai e volta O efeito sanfona Há cinco anos atrás eu passei por uma cirurgia bariátrica E depois eu voltei a engordar Sim Porque a gente muda o fisiológico, o físico Mas às vezes não muda a cabeça Cabeça, disciplina, né? Isso E mesmo sabendo disso tudo Eu não conseguia encontrar um equilíbrio, né? Pro meu organismo Sim Então foi onde eu comecei a estudar aí As ferramentas como coaching, por exemplo Que eu sou farmacêutica Então eu entendo o mecanismo dos medicamentos Legal Mas eu não entendia que eu precisava mudar alguns hábitos e comportamentos na minha vida E foi onde eu comecei a desenvolver, né? Alguma metodologia, uma técnica Envolvendo o aparelho a laser Com as técnicas e as ferramentas de acupuntura Que eu também tenho a formação Com o coaching, né? Monitorando aí esses resultados Então quando o paciente chega até o meu consultório Aí pro primeiro atendimento Eu faço toda uma anamnese voltada com as ferramentas Com as técnicas, né? Milenares aí da medicina tradicional chinesa E uso aí, né? Os meus conhecimentos como farmacêutica Verificando aí, às vezes, um exame que a pessoa traz Vitamina D, vitamina B12 Algumas questões hormonais, enfim Sim Para daí, né? A partir daí, traçar o protocolo de atendimento Com os pontos de acupuntura Usando o laser E fazendo a reprogramação mental Que as ferramentas do coaching proporcionam Bacana Ah, você une tudo Que legal E o monitoramento eu faço aí com a minha amiga Que é a balança de bioimpedância Pois é Eu vou pedir pro Samuca Mostrar aqui, meu querido amigo Samuca Por gentileza Essa é a balança de bioimpedância, né? Isso O que seria a bioimpedância, Wanderleia? A balança de bioimpedância É uma balança bem diferenciada Daquela balança tradicional, né? Que nós estamos acostumados, né? Onde ela verifica o nosso peso Sim A bioimpedância, ela permite com que a gente verifique o peso e MC Mas vai muito além disso Ela dá a nossa massa de gordura corporal A nossa massa magra E a nossa idade corporal também, né? As questões também da gordura visceral Tudo isso a gente verifica com essa balança Então ela é fundamental no processo de emagrecimento Porque às vezes a pessoa Pensa assim Ai, perdi só 300 gramas Só um quilo Só, né? Já é bastante, né? Mas quando a gente verifica e faz a análise Com os padrões da bioimpedância Às vezes a gente percebe que aquilo ali Significa 2, 3% de massa magra E que ela perdeu gordura corporal Então teve um sucesso aí, né? Teve um sucesso Pois é A gente, o nosso público, Wanderlé Tem vários tipos de público Então é sempre legal a gente estar explicando, né? E ela dá o resultado todo aqui da massa corporal Como é que funciona aqui, tipo, no teu consultório lá pro paciente? É, essa balança, ela solta, né? Aqui essa parte Dá licença aqui Deixa eu pegar aqui pra gente Isso, pode mexer Essa balança, ela tem uma medição de 4 pontos Que a gente chama, né? Olha que legal A pessoa coloca o pé aqui e segura firme, né? Com a mão Pessoa em pé, né? De pé E aqui ela faz as verificações, né? E aí eu jogo todos os dados num programa de computador Que ali vai me dando todos os gráficos e todos os avanços Que bacana Porque como a gente tem um entendimento um pouco da mente das pessoas Existem pessoas que precisam ver resultados Que precisam quantificar Sim E que precisam ver a evolução e o avanço Então a bioimpedância, ela é fantástica por isso E também, assim, ela mostra a tua idade corporal Pois é, como é que ela avalia a idade corporal da pessoa? Ela... Quando a pessoa sobe na balança É passada uma corrente elétrica, né? Entre as mãos e os pés E daí existe, né? A diferenciação entre o que é gordura O que é osso e aquilo que é músculo Ah, olha só E com esses parâmetros aí, né? A gente faz o cálculo da idade corporal Bacana Existem pessoas aí, né? Essa semana ainda fiz uma verificação Onde um rapaz de 18 anos Com idade corporal de 43 anos O problema dele, desculpa Era excesso de peso? O que seria? Coluna, algum problema na coluna? Ossos? Eu estou fazendo acompanhamento para ganho de massa muscular Ah, para musculação, enfim Maravilha, garotão Musculação Aí você pensa Passando horas e horas e horas na academia Pois é Mas não toma líquido, talvez o suficiente A alimentação não é adequada Então a gente vê o ganho, né? De massa muscular Vê a perda, né? De gordura corporal E a gente daí observa, né? Que os hábitos e os comportamentos não mudaram Aí é que tá Aí ele poderia ter um efeito, né? Um ganho de massa muscular muito maior Se ele tivesse ajustado aí talvez algum hábito na vida dele Pois é Foi por isso que eu te perguntei antes Com relação aos radicais livres Porque quando você... Eu sei porque eu te falei antes que eu sou esportista amador Então há um desgaste físico absurdo A gente acaba envelhecendo Então esse rapaz, esse paciente teu Ele pecou por excesso de exercício Alguma coisa assim? Então ele liberou muito radical livre Acabou envelhecendo? Seria basicamente isso? É, na verdade, né? Desgastou o corpo dele? Na verdade, esse caso em específico É falta de hidratação e problemas de hábitos alimentares Aí com o processo, né? Da ilibiterapia A gente elimina os radicais livres Provocados ali pelo excesso de oxigenação Você sabe, né? Que quando a gente faz atividade física demais O oxigênio, ele acaba liberando alguns radicais livres Então isso também interfere no resultado Então a idade corporal também pode estar ligada A esses radicais livres em excesso Que ele não tá... Interessante Pois é, Wanderlé E qual o protocolo a seguir no caso desse rapaz? Então você vai mudar os hábitos alimentares dele Menos exercício, dieta Como é que vai ser daqui pra frente pra ele? O protocolo dele, né? Ele tá fazendo toda a parte de suplementação Legal Que pra desenvolvimento de músculo Como ele é um rapaz jovem A gente procura não interferir demais na parte Em não prescrever medicamentos ou suplementos demais, né? Sim, sim Existe como fazer isso a partir da alimentação Que é muito melhor, né? O efeito é muito mais garantido E a mudança de hábito e de comportamento Vai passar pela terapia do Ilibe, né? Ilibe E depois a gente vai fazer um protocolo de acompanhamento com a laser acupuntura Pra desenvolvimento de musculatura Que ele quer desenvolver músculo e reduzir gordura Então é preciso fazer com que o metabolismo dele responda a isso Bacana, bacana Uma sessão com o Ilibe e Wanderléia dura quanto tempo, mais ou menos? O Ilibe é entre 15 minutos e 1 hora, dependendo do objetivo E da frequência, né? Que existem alguns pacientes que a gente atende uma vez na semana E alguns que se faz necessário duas vezes na semana Até três Então a gente vai ajustando conforme a disponibilidade do paciente também, né? Que hoje em dia, nesse mundo corrido Nem todo mundo tem tempo pra ir três vezes no consultório Na semana, você consegue ajustar bem Que legal, ficando um fator positivo pro paciente, que bacana Pois é, Wanderléia Tô conversando aqui com a Wanderléia Nincotter Uma pessoa muito especial Ela que tá no telefone no 489-9918-7863 Ali no bairro Cobrassock, em São José, na rua Vitor Meirelles, 600, sala 211 Wanderléia, como é que funciona a tua auriculoterapia com cristais quânticos? Então, hoje em dia, a gente sabe, né? Do efeito aí dos cristais E a gente sabe do efeito da auriculoterapia Que é uma técnica da acupuntura, né? Que utiliza um microsistema, né? Que seria, no caso, a orelha E a gente usa os cristais Os cristais são energizados E a pessoa faz com que E isso, né? Essa energização aí dos cristais Faz com que o efeito terapêutico seja mais prolongado Então, eu uso bastante, né? Essa terapia com os cristais Nos casos de ansiedade Sim De agitação, insônia Pessoas com um pouco de apatia, né? De um pouco de fadiga, né? Cansaço demais Então, a gente junta o efeito dos cristais Com o microsistema da acupuntura Que bacana, pois é Aqui a gente tá vendo que você faz acompanhamento aí No tratamento de obesidade Perda de peso Tratamento pra parar de fumar também Ansiedade, depressão, estresse, insônia Rejuvenescimento e longevidade, né? Wanderlena, a tua opinião hoje O que mais envelhece as pessoas? Os maus hábitos, né? Fumo, bebida alcoólica, o que seria? É Tudo que... Todos os excessos, eu acho que eles acabam prejudicando De certa forma, né? Um cigarro, por exemplo Ele pode ser terapêutico Né? Porque ele vai aquecer o pulmão em determinado momento Existem terapias que eles Utilizam o cigarro, né? Ou o efeito terapêutico do cigarro O problema do cigarro é a nicotina Que vicia, que daí leva aquela série aí de... Uma série, né? De problemas aí no organismo E o problema da obesidade, na verdade É que a gente não tem mais os bons hábitos e costumes Como a gente tinha anteriormente A gente hoje em dia não caminha mais A nossa comida é toda rápida A gente faz o lanchinho ali Correndo na hora do almoço Porque já tem que voltar pra trabalhar A gente chega em casa cansado A gente pede uma pizza Porque não tem tempo pra... Tá cansado, né? Geralmente um sábado à noite Quando tu não vai fazer mais nada No domingo de manhã Aquela coisa toda E à noite ainda, né? Hoje eu vejo assim Que o grande problema da humanidade Em relação à questão da saúde Está relacionado aos hábitos E aos comportamentos A gente faz coisa que às vezes... Que está no nosso inconsciente E a gente não percebe Que a gente está fazendo algo nocivo Para o nosso organismo É uma morte lenta, né, Wanderleia? É Então a gente precisa trazer para a consciência Eu acho que o nosso papel aí Como um agente de saúde Não me interessa qual a profissão Ou especialização É fazer com que a pessoa tenha consciência Do estado atual de vida dela Dos resultados que ela tem na vida dela Como que está o corpo dela E fazer com que ela perceba Que às vezes pequenos ajustes Pequenos novos hábitos Vão levar ela aí a uma vida mais plena Com mais saúde Com mais qualidade de vida, né? Hábitos diários, né, Wanderleia? Todos os dias A gente tem que ter congruência, né? Todos os dias fazendo coisas Que levam ao resultado que a gente deseja O resultado é um bem-estar cada vez mais eficaz, né? Sim Uma vida feliz É o que todo mundo quer, né? Pois é, com toda certeza E a felicidade, ela é interna, né? Sim Ela é muito mais interna A motivação, a felicidade Ela é muito mais interna do que externa Então a gente não precisa procurar na comida Na bebida, nos vícios Ou no outro Ou em determinadas situações A felicidade A felicidade está dentro da gente A gente só tem que achar a gavetinha certa Para abrir, né? Gostei da expressão Achar a gavetinha certa para abrir Que legal Maravilha Wanderleia Boing, Nincotter Nossa querida farmacêutica E farmacote também Que legal Que legal essa área que tu atua Que tu juntou Fez essa multidisciplinaridade aí É o farmacote Faz esse atendimento especial para o paciente O farmacote, na verdade, é um treinamento Que eu desenvolvi para os meus colegas farmacêuticos É onde eu junto as ferramentas do coaching Com a atenção farmacêutica, né? Existem várias regulamentações O farmacêutico já pode ter o seu consultório A gente já tem isso registrado por lei Ah, que bacana O farmacêutico não faz diagnóstico Mas ele faz monitoramento e acompanhamento Olha aí Como o andamento da química no corpo da pessoa Vamos dizer assim Seria basicamente isso, né? Sim, também É, também Pois é Que bacana Olha, Wanderleia, Boing, Nincotter Nossa querida farmacêutica e farmacote também Que você vai encontrar ela no telefone 489-9918-7863 Ela com o seu consultório Ali na rua Vitor Meirelles, 600, sal 211 No Cobrasol, em São José Obrigado pela tua presença, minha querida amiga Eu que agradeço, meu nome Maravilha Agradeço o convite Legal, legal Vamos fazer uma show da tarde mais uma vez Que daqui a pouco a gente volta Não sai daí Dois, três minutinhos A gente se vê Obrigado Até já Você encontra uma diversidade de flores artificiais Além de brinquedos, objetos de decoração Doces para festas, material escolar, utensílios para casa Acessórios para piscina E uma infinidade de itens Bazar Rosa, marginal da BR-101, quilômetro 202 Ponto final de Barreiros Fone 33460407 A Vitor Meirelles é especializado em gastronomia regional Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018 Escolha sua melhor data Contato 4898477-2505 Ou através do e-mail chefededevieira.gmail.com E curta nossa página chefedevieira.sc Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói Infinity Filmes Especializada em películas automotivas e residenciais Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado de Santa Catarina Promoção Especial Películas automotivas a partir de R$ 69,00 Infinity Filmes Fone 3374-6381 SS Móveis Móveis sob medida Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso 4899147-3378 984610959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia 6 meses pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis Voltamos de volta aqui Bem-vindos cada um de vocês aqui assistindo a gente agora pela Premier TV Real 23 da NET Ao vivo Pra toda São José Palhosa Abigossu Santa Mara Imperatriz Governador Celso Ramos também Assista a gente ao vivo em tempo real Nosso aplicativo também Da Nel Rede E depois o programa gravadinho, bonitinho Nosso canal oficial do Youtube Premier TV HD Eu agora na presença super especial Eu como bom gateiro Como bom cachorreiro Como bom bicheiro Bicheiro de bichinho Normal, não dá jogatina Não gosto Enfim, quem gosta Boa sorte Os bichinhos são uma das grandes causas da minha vida E o universo conspira a favor Que eu nem sabia da presença dessa pessoa maravilhosa Que é a Rosemary A gente acaba se encontrando em alguns eventos esporádicos por aí A Rosemary Presidente da APRAP É isso, né Rosemary? Presidente da APRAP Exatamente Bem-vindo, minha querida amiga Essa moça bonita aí, ó Enfeitada Câmera é sua Essa aqui Minha querida O microfone é seu A voz é sua Ô Rosemary O que significa APRAP? APRAP Amigos e Protetores de Animais de Palhoça A Palhoça Maravilha Eu já sabia Mas como está aqui Para a gente fazer Esse começo de conversa Pois é Ô Rosemary Como é que é a função dos protetores hoje? Como é que está se organizando a APRAP hoje em Palhoça? Então A APRAP hoje funciona única e exclusivamente com voluntariado Somos apenas sete voluntários que compõem a ONG e a APRAP E isso é um trabalho que fica bastante dificultoso pelo pequeno número de pessoas que nós temos Pois é O carro-chefe da tua ONG hoje O nosso carro-chefe O nosso carro-chefe implica em castração e feiras de adoção Ah, legal Porque Palhoça tem muitos animais abandonados Então o que a gente consegue, a gente castra e tenta achar lares para esses animais Legal, perfeito Rosemary, a participação do poder público hoje com relação à APRAP, qual seria? Olha, o poder público hoje não, sabe, não nos direciona a nenhum tipo de auxílio Não existem políticas públicas no município A única coisa que o município nos oferece é um centro de castração Mas que funciona com um índice muito aquém da necessidade do município Pois, e vocês têm que dar conta de tudo isso, né, Rosemary? Sim, exatamente Todo o trabalho que é feito através da ONG São feitos com recursos próprios dos voluntários da ONG Pois, a gente vê que vocês fazem também ali as feiras em alguns locais, São José também, né Tem dado bastante resultado para vocês? Perfeito Nós temos parceria com dois locais Um é a Leroy Merlin Ah, que legal É, a Leroy é muito parceira da causa Eles nos oferecem espaço gratuito E nós organizamos uma feira por mês no segundo sábado É, das 14h às 17h às 19h Ah, perfeito E outro espaço que nós temos também de forma gratuita é o Shopping Ideal ali em Barreiros Legal Que nos oferece também um espaço gratuito E nesses dois eventos que a gente realiza por mês A gente sempre consegue doar algum animal Nós já tivemos feiras de doar 20, 25 animais Nossa Mas agora está bem reduzido Isso em quantas horas de feira que vocês conseguem assim doar? Então, quando a gente conseguia doar bastante animais Eram dois dias de evento Mas torna-se muito cansativo para eles, né Pois é, com certeza Isso E agora a gente passou a fazer só um evento Um dia de evento Mas não porque nós diminuímos o número de dias E sim porque as adoções realmente diminuíram As pessoas não estão querendo mais assumir o compromisso de ter um animalzinho em casa O compromisso de manifestar o amor com o animal, né Perfeito É uma situação complicada Vou pedir para o Samuca mostrar essa belíssima princesa Que é a Pérola Uma nobre dama de 15 anos de idade Vocês vão ver aqui agora Olha que coisa linda Pérola Dá um oi para o tio E para todo mundo que está te vendo lá Ó Pérola ao vivo para São José Floripa Floripa não Biguassu, Palhaço, Santo Amaro Olha que coisa linda que ela é Pérola, tudo bem contigo? Nem está aí para a gente Que linda Ela é a mascote oficial de vocês É, ela na verdade é minha, né A sua? É, ela é de propriedade minha, digamos assim Mas aonde eu vou eu levo ela até É a tutora amorosa da Pérola Então, até porque a Pérola é um exemplo do que tinha sido o abandono E da vida que a gente pode dar hoje para os animaizinhos Ela estava muito judiada antes, como é que é, Rosemary? Sim, ela foi resgatada num local totalmente ermo Onde existiam muitos cães abandonados e disputavam comida Sim E aí machucaram a orelhinha dela A orelha dela teve que ser amputada por conta desse É mesmo, ela é tão linda que eu nem reparei É, ela só tem uma orelhinha, exatamente Ah, coisa amada E hoje ela, eu posso dizer que eu dou a ela uma vida de princesa Eu sei, é evidente Que coisa mais linda Que linda que ela é E ela, ela convive com outros cães, ela tem uma vida social ativa Sim, ela é uma cachorrinha totalmente amistosa Com outros animais Inclusive com gatos, né Também É, e convive bem com outros animais, com gatos Ela só é um pouco temerosa quando alguém se aproxima daquela orelhinha amputada Daí ela tem medo É interessante, porque a profissão, é uma profissão A profissão em missão de protetor Rosemary, eu sempre me empolgo e com razão E assim vai ser O que acontece? O protetor tem toda a sensibilidade de saber tratar o animal Tem toda a técnica, toda a mãe de saber E você falou exatamente essa questão de pegar na orelhinha dela O cachorro, o animal, como um bicho Um bicho de um instinto selvagem Não é só você chegar e meter a moda não Então calma lá, vamos respeitar o espaço dele Assim como a gente, como ser humano Gostaria também que respeitássemos o nosso espaço Perfeito O bichinho é a mesma coisa Como a pérola, no caso, sabe Que ela tem, de repente dói alguma coisinha Algum nervinho ali e tal Exato E ela já tem aquele sentimento de ataque O trauma, né O trauma, resumindo O trauma Então ela não gosta E tem que ter esse respeito com o bichinho, né Exato, exato Legal, que maravilha Pois é Rosemary, o número de animais abandonados que vocês têm hoje Vocês têm um local para a convivência deles? Como é que é? Então, Ronald Os animais que nós resgatamos por extrema necessidade Eles permanecem nas nossas próprias casas Nós temos três voluntários que moram em casas E mantêm esses animais nessas casas O contingente de animais que a APRAP mantém hoje Passa de 100 O número de cães Olha, passa de 100 Nós temos mais de 100 cães Que nós mantemos com recursos próprios Dos voluntários da APRAP Sim, olha só O total, Rosemary, de voluntários são quantos na APRAP? Somente 7 Tu e mais 6 Eu e mais 6 Olha, mas funciona bem Funciona bem Está vendo? Você que faz aí É um recadinho do Ronald aqui Você que tem aquela associação de bairro Que dá briga Aquela disputa de ego Você da pastoral da sua igreja Que dá briga Aquela disputa de ego também Está vendo que uma coisa funciona quando é feita com amor? Então, para que brigar? Para que a disputa por cargo? Para que a briga? Não é verdade? Aqui a gente é 100% regional, Rosemary Por isso que eu falo Então, assim Tem associações que de fato dão certo E a APRAP é uma delas Porque é feita com amor e com carinho E eu não falo isso por mera milonga Que milonga é uma palavra Não é mais dinheiro Eu não falo por mera milonga aqui Eu falo porque a gente vê muita coisa na casa animal Que os protetores dão a vida pelos bichinhos E literalmente, não é de uma maneira jocosa ou pejorativa E tu sabe também Que muita protetora acaba ficando maluca Sim, é verdade É verdade Com a sanidade mental perdida Ah, mas então por que querem? Não, não é então por que querem Ah, não, porque não ajuda uma criança e um cachorro Não, não é bem assim Então, peraí Você ajuda a criança? Você ajuda o mendigão na rua? É o mendigão, está lá, sujo Você ajuda? Então, bichinho Se a pessoa quer ter uma despesa com o animal O vira-lata, com o SRD Que a gente chama carinhosamente Eu sou gateiro e cachorreiro A gente manja dos paranauês da coisa toda A pessoa quer gastar 3 mil reais com o cachorro Vai gastar, o filho dele não interessa Tem tanta pessoa que gasta com tantas outras coisas que não prestam Exato Porque é cachorro, não é bicho? Exato É o amor da tua vida Eu falo, vou colocar esse assunto agora Não uma questão pessoal Eu perdi a minha cachorrinha faz uns 3 meses Amava ela de paixão Eu e minha ex-esposa, a gente está super abalado Mas a gente não precisa sentir a dor na pele Para amar esses bichinhos ali Perfeito Não é? Exato É o que vocês fazem Então vamos se ligar um pouquinho Ter um pouquinho mais de gosto aí Pelas pessoas também Pelos bichinhos O amor em primeiro lugar É o que envolve, né Rosemary? Exatamente Deixa eu dar o teu contato A conversa não está acabando ainda No Instagram você vai achar a ONG, a APRAP E também a APRAP se escreve A-P-R-A-P E no Facebook também ONG, ONG de Organização Não Governamental A APRAP também Rosemary, me diga uma coisa Gatos vocês resgatam também? Não Gatos nós não conseguimos Porque com esse contingente enorme de cães Sim Haveria choque, né? Porque muitos cães aceitam gatos Mas outros não aceitam Outros já acabam Então gatos nós não temos Mas nós temos muitos amigos que resgatam gatos Sim Mas não nossos voluntários não Pois é, eu não me recordo o nome Mas eu sempre entro em contato Quando eu vou na Feira da Freguezinha em São José Com uma das tuas voluntárias Uma moça baixinha Cabelo preto, moreninha, simpática Sempre na venda ali da feirinha É uma magrinha de aparelho Não me recordo o nome dela agora O marido dela acho que é meio gordinho e tal Mas vou mandar um abração carinhoso Para elas aí Sempre nos atendem tão bem na feira Com venda de CDs Bijuterias Estou sempre ali comprando alguma coisa com elas Que legal Bom que vocês estão aqui Rosemary Há quanto tempo existe a APRAP? A APRAP existe desde 2006 2006 Olha que legal Então tem hoje já 12 anos a ONG 12 anos Eu estou na direção da ONG há 2 anos Pois é, pois é Rosemary Quando vocês se reúnem assim Vocês fazem todo um planejamento das próximas ações? Como é que funciona essa parte? Sim, a gente monta um calendário anual Legal Dos eventos, né? E os acontecimentos do dia a dia Não tem como a gente se programar Como por exemplo Perdem o resgate de um animal em determinado lugar A gente tem que sair e ir lá verificar a situação Nós resgatamos animais somente em extrema necessidade Justamente porque não temos canil direcionado ao público Não temos auxílio do poder público Nem da iniciativa privada Então nós somos limitados nesse aspecto As ações que acontecem como eventos de adoção E convites para eventos esporádicos A gente sempre procura se organizar de alguma forma Até porque como são poucos voluntários A gente consegue num instante Determinar quem vai fazer o que E a coisa funciona bem Que legal Pois é, é uma operação militar quase Vamos lá São só garotas na ONG? Ou tem algum homem para ajudar? Nós temos só um menino na ONG Que é o marido de uma das nossas voluntárias Esse menino, ele é o nosso vice-presidente Ah, que bacana Então é só ele de... O único que faz força mesmo Força bruta é ele Exato, por isso que eu pergunto O que a gente logicamente reconhece com toda certeza O poder da mulher e o poder do homem também Mas é que tem coisas que precisam de uma ajudinha do homem, né? Sim, perfeito Legal, que legal Existe o poder intelectual dos dois Mas existe o poder da força física Que é diferenciada, né? Tá vendo? Exato Não, e numa situação de resgate Não precisa o cachorro... Ah, porque o cachorro... Não, não é porque o cachorro é pesado só Às vezes num terreno difícil acesso Perfeito O homem já tem uma bota para ir lá Uma seca de arame farpado Vai cortar um alicate Essas coisas Que legal, da APRAP A Cristiane é que fica na feira da freguesia, então? Não, não Não é ela? Não, a Cristiane não A Cristiane só participa das feiras da APRAP mesmo Ah, só da APRAP mesmo? Sim, só da APRAP mesmo Que maravilha Pois é Rosemary, então o que acontece? O número de animais resgatados Que vocês acabam atendendo aí Seria mais em Palhoça, São José? Qual a maior atuação de vocês? Bom, Ronald, embora nós sejamos de Palhoça A gente sempre fala que proteção não tem fronteiras Exato Então, a gente sempre procura, mesmo que seja de uma forma pequena Ajudar quando vem um pedido de resgate Aqui nessa região, por exemplo, a gente faz bastante trabalho Porque essa região é uma região que existe uma incidência bastante grande de abandono Mas nós já resgatamos animais em Governador Celso Ramos Estamos agora ajudando uma situação gravíssima em Biguaçu Qual é a situação? A situação de Biguaçu? É Então, é uma casa que tem 43 ou 45 animais Jesus Cristo E estavam em situação de reprodução indiscriminada Então, nós estamos ajudando na questão da castração Ajudando na questão da higienização do local Ajudando na questão do transporte solidário E, então, a gente atua, assim, sabe? Na grande Florianópolis Sim, Rosemary, é uma pena que o nosso tempo está acabando hoje Mas é uma alegria que você veio e está aqui Mas rapidinho para mim O que aconteceu em Biguaçu, esses 40 cães abandonados? Não, não são abandonados Não, não são? Não, eles moram, eles têm uma tutora Ah, legal Eles têm uma tutora, mas ela perdeu o controle Sim, acontece E deixou os animais irem se reproduzindo Não conseguiu mais dar jeito E aí, uma protetora de Biguaçu descobriu a situação Pediu ajuda e a Prap resolveu Acampar essa ideia Mesmo sem condições financeiras, digamos assim A gente resolveu dar uma ajuda, pelo menos moral Pelo menos no transporte Maravilha Então, a gente está tentando minimizar o sofrimento daqueles animais lá Com certeza Olha, eu particularmente fico feliz Eu acho que São Francisco também fica feliz Com certeza Nesse 4 de outubro, mês que está terminando aí Dia de São Francisco de Assis Que maravilha Nosso regente Que maravilha Pois é, que maravilha Amém, amém Eu conversei agora com a Rosemary, presidente da Prap Muito obrigado, minha querida amiga Pela tua simpatia Nós que agradecemos A oportunidade Agradeço ainda mais Obrigado Da ONG a Prap No Facebook E no Instagram também É só o Ronald Gema A gente volta daqui a pouquinho Grande beijo A gente se vê Tchau, Pérola Você encontra uma diversidade de flores artificiais Além de brinquedos, objetos de decoração Com doces para festas Material escolar Utensílios para casa Acessórios para piscina E uma infinidade de itens Bazar Rosa Marginal da BR-101 Km 202 Ponto final de Barreiros Fone 3346-0407 Fone 3346-0407 Vieira é especializado em gastronomia regional Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018 Escolha sua melhor data Contato 4898477-2505 Ou através do e-mail Chefe de devieira Arroba gmail.com E curta a nossa página Chefe de devieira SC Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói Infinity Filmes Especializada em películas automotivas e residenciais Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado de Santa Catarina Promoção especial Películas automotivas a partir de R$ 69 Infinity Filmes Fone 3374-6381 SS Móveis sob medida Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso 4899147-3378 984610959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net Techsoft Computadores Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis Você encontra uma diversidade de flores artificiais Além de brinquedos, objetos de decoração, doces para festas, material escolar, utensílios para casa, acessórios para piscina e uma infinidade de itens Bazar Rosa Marginal da BR-101, quilômetro 202, ponto final de Barreiros Fone 33460407 A Brasileira é especializado em gastronomia regional Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018 Escolha sua melhor data Contato 4898477-2505 Ou através do e-mail chefededevieira.gmail.com E curta a nossa página chefededevieira.sc Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói Infinity Filmes Especializada em películas automotivas e residenciais Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado de Santa Catarina Promoção especial Películas automotivas a partir de R$ 69,00 Infinity Filmes Fone 3374-6381 SS Móveis sob medida Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso 4899147-3378 98461-0959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis Você encontra uma diversidade de flores artificiais Além de brinquedos, objetos de decoração, doces para festas, material escolar, utensílios para casa, acessórios para piscina e uma infinidade de itens Bazar Rosa, marginal da BR-101, quilômetro 202, ponto final de Barreiros Fone 3346-0407 A Brasileira é especializado em gastronomia regional Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018 Escolha sua melhor data Contato 4898477-2505 Ou através do e-mail chefededevieira.gmail.com E curta a nossa página chefededevieira.sc Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói Infinity Filmes Especializada em películas automotivas e residenciais Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas Na Infinity Filmes, fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado de Santa Catarina Promoção Especial Películas automotivas a partir de R$ 69,00 Infinity Filmes Fone 3374-6381 SS Móveis Sob Medida Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso 4899147-3378 98461-0959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net Techsoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis O BR04 E plante uma semente no coração E a energia aumenta cada peito de mão Quero poder voar Como a liberdade de um sonhador Observando como a vida é linda E quando se sabe viver Quero poder voar Como a liberdade de um sonhador Observando como a vida é linda E quando se sabe viver E plante uma semente no coração E a energia aumenta cada peito de mão E plante uma semente no coração E a energia aumenta cada peito de mão Segunda-feira é dia chato Só pra quem é de tão lado Na vida mundana Nem para que o dia lá fora tá E querendo te ver Sem feira, sem era, nem feira Todo dia é hora de fazer a diferença Encontre a sua paz ao anudar E turma com a fé em dia E turma com a fé em dia E turma com a fé em dia Fé é Deus E turma com a fé em dia E plante uma semente no coração E a energia aumenta cada peito de mão E plante uma semente no coração E a energia aumenta cada peito de mão E a energia aumenta cada peito de mão E plante uma semente no coração E a energia aumenta cada peito de mão Maravilha, ó a presença super especial aqui Fazia tempo que não vinha Um músico de reggae aqui na Primeir TV Ó, viu pra vocês toda grande Florianópolis, Carlinhos de Diá Que legal, cara, tua presença aqui, irmão Salve, Ronald, salve, rapaziada da Primeir TV É um prazer pela primeira vez a gente estar aqui com vocês A gente já tentou algumas vezes vir aqui Não deu certo o tempo, não bateu a agenda As coisas não, mas dessa vez funcionou Deu certinho aí, rapaz Conseguimos chegar a tempo dessa vez Sempre dá pedra mole e água dura Tanto basta que fura Salve, salve, rapaziada É um prazer mesmo pra gente estar aqui Que bom que tu veio A gente vem fazendo um som aí lá do Paraná A gente veio pra ilha há alguns anos aí Estamos levando essa energia positiva sempre pro pessoal Maravilha, que cidade do Paraná, cara? Cara, eu nasci em Londrina Londrina Só que eu me criei em Guaira Divisa com Paraguai Não é salto de Guairá, né? É divisa É divisa? Ah, eu sei como é que é Só atravessou o rio e está em salto de Guairá Maravilha É isso que é legal Cara, como é que começou a tua carreira na música, Carlinhos? Olha, minha carreira na música começou bem cedo Na verdade, aos 13 anos eu comecei a me envolver com música Passei por vários projetos Desde o rock, pop, banda de baile Legal Dupla sertaneja Bacana De tudo um pouco, na verdade John Lennon também John Lennon também Legal Pois é, pois é Imagina Até eu me descobri no reggae music, na verdade Legal Você me fazia segunda voz Back vocal Sim, ah não Não, claro No reggae music eu consegui encaixar a minha voz, na verdade Sim, sim, sim Porque o reggae na verdade não precisa muito Você ser tão caprichoso da voz A voz ser tão detalhadamente o tom O negócio e passar a verdade É isso que o reggae music sempre pede Que legal, pois é E o teu acompanhante, eu, o Lucas Almeida Isso, o Lucas Almeida Bem-vindo aí também, cara Que legal Muito obrigado Obrigado pela oportunidade Maravilha Venho aqui acompanhar meu amigo Carlinhos Ediar Sou daqui de Floripa Conheci ele há sete anos Manezinho Manezinho daí Legal E a história foi legal, cara Como é foi a história dos dois? Quando a gente chegou na ilha Eu cheguei na ilha, tava passando pra tentar tocar, tentar conhecer, né Fazer o projeto rolar Eu fui num restaurante Esse restaurante, tava quem? Tá o Lucas Almeida O Lucas e o pai dele Era um restaurante da família dele Ele de percussão também, no Carrom Não, não O proprietário do restaurante Ah, legal, legal Claro, desculpa, entendi Beleza Eu fui vender o trabalho lá pro cara Ele vendeu o CD Escutou o CDzinho, gostou Até a gente não conseguiu, né Fazer o ao vivo lá Mas tempos depois eu fui trabalhar com ele no barco pirata Ali em Sim, sim, sim Em Canasvieiras Que tem lá rapaziada dos barcos piratas A gente trabalhou junto Daí surgiu essa parceria Pois é A gente tá tocando bastante aí Nesses acústicos do dia a dia aí em Florianópolis Bacana, mas a família do Lucas ainda tem restaurante? Não, não temos mais restaurante Não tem É, porque eu tava procurando patrocínio aqui atrás Se tinha já, ó Deu não, pera aí Vamos lá Mas tem a pizzaria, né Temos a pizzaria lá A pizzaria, a gente tá com frequência tocando lá A pizzaria Nostra Pizza Nostra Pizza Tem aqui, vamos ver O Jaison Esse CDzinho aí foi gravado em 2016 2016, legal Isso, a gente tem várias outras músicas agora Até na verdade tem, né O apoio lá do pessoal da pizzaria De vários restaurantes De vários barcos que a gente toca, né Pois é É uma demo, né Um app de seis, sete músicas Sete músicas, exatamente Essa que tu cantou agora, Carlinhos, foi qual? É a Dubia Vida Ela tá nesse CD, no CDzinho Legal A Dubia Vida, a faixa 3, se eu não me engano Faixa 3 Escuda a Fé Não, eu falei errado então Então é a 2 Não tem problema, não tem problema O que mais eu faço aqui é errar também É a Dubia Vida É que como esse CD é de 2016 A gente tem bastante trabalho A gente sempre trabalhou gravando singles Nunca um EP Sempre gravando uma Passa ano, vai gravando uma outra Gravando sempre músicas Sim Porque é difícil você parar hoje Pra gravar um CD com 17 faixas Nos dias de hoje aí, né A atual situação do nosso Brasilzão Tem que ter um apoio muito grande, né Ontra eu tava assistindo um canal nacional Que eu acho que não me recordo o nome do canal Mas me recordei, mas não vou falar aqui agora É de videoclipes E tinha exatamente um cantor de reggae E eu vi que ele lançou um single E embaixo não tinha o nome do álbum Como tem na descrição oficial de videoclipes Tinha o EP Que é o EP Que é o demo que a gente conhece também, né Então é uma tendência tu lançar Esses pratos prontos assim Rapaziada, esse é o meu Meu cartão de visita, é a música Até porque você pega um CD hoje em dia Toda vida É um CD com 15 faixas Geralmente é um modul Se destacam e ficam lá 13 Largadas Quase o pessoal não conhece Só que o pessoal gosta muito daquele artista Pra escutar tudo, né Pra ter aquele conhecimento Geralmente é só um ou outro que pega Então o single é bom que você lança Sempre uma por vez Fica tudo, fica novidade Sempre uma novidade A cada dia é uma coisa diferente, né Sim, que tu vê que passa pelo feeling Do produtor, do empresário Opa, esse aqui vai marcar Vai marcar a sexta Pois é, cara Espera, me diga uma coisa Esse CD foi em 2016 2016 Tá, é o teu mais recente trabalho então É o último Na verdade um CD gravado sim Porque eu tenho várias músicas A gente participou em 2016, 2017 e 2018 Agora esse ano do Reggae Floripa Que tem todo ano do Estúdio Feeds Lá do Santo Antônio de Lisboa Legal A gente participou também dessas edições Tem mais músicas gravadas Singles gravadas ao longo do 2016 até 2018 Bacana, bacana Como é que a gente acha na internet, Carlinhos? Carlinhos D.Já Tanto no Facebook, Instagram Carlinhos D.Já Carlinhos normal como se escreve O D E tem aquele apóstrofo Apóstrofo, isso É apóstrofo, não apóstrofo J-A-H Carlinhos D.Já D Youtuber tem bastante coisa material O som de cloud Instagram, Facebook Legal, legal, legal E o telefone também que vai estar passando aqui embaixo Por favor, pode falar Que eu não estiver vendo vai ouvir 48998-440497 48998-440497 Também pode entrar em contato com a gente Esse número através do WhatsApp Para facilitar Se quiser perguntar alguma coisa A gente está sempre ali disposto a atender aí o pessoal Beleza, vamos repetir de novo o teu telefone Numa outra daqui a pouquinho mais Mas então, vamos mais uma para a gente aqui agora Deixa eu ver aqui Adubia Vida, pode ser? Essa foi a primeira Ah, tá vendo? Qual que é o número dessa agora? Qual que é o número dessa? Essa faixa É a dois Adubia Vida É a dois, tô aceitando a segunda vez Agora tu grava, então vamos lá Eu vou fazer Ser Feliz É uma música bem Ela não tá nesse CD Não tá nesse CD Mas é uma música que fala Que é uma mensagem legal pra passar Perfeito, manda bala Carlinhos D.Já Primeira TV É assim, ó Porque não larga de bobeira E viva a vida com sentido A amedição é verdadeira Ela será o seu abrigo As abatilhas você deve enfrentar Problemas só somatizam Deixa pra lá O tempo basta na hora de acordar Com fé em Deus a sua vida vai mudar Meu frãozinho é facinha, se enrola E ser feliz É encontrar a sua paz Porque ser feliz É acreditar que é Ser feliz É encontrar a sua paz O que ser feliz É acreditar que é capaz Ser feliz sempre acreditando que é capaz Carlinhos D.Já Carlinhos D.Já Lucas Almeida Tamo junto E ela Não precisa de mais nada 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 E ser feliz É encontrar a sua paz Porque ser feliz É acreditar que é Ser feliz É encontrar a sua paz Porque ser feliz É acreditar que é capaz Cara, que legal Que maravilha Positividade, né? Com certeza Tu sabe que o reggae Eu não gostava muito de reggae Mas isso nas antigas Antigamente Minha ex-mulher Acabou fazendo que eu gostasse do reggae E conheci desde as coisas antigas Jimmy Cliff também Os antigões A cabeça Exato E eu sou muito fã do Bob Marley Também do filho dele, do Zig Pra mim são referências Na verdade, todos os filhos do Bob ali Todos são músicos extremamente fortes Não nega a genética Não nega Mas, ô Lucas Eu gostei muito do teu toque no carron Esse é o carron, né? Cara, toca muito bem Escolha x-bem, meu irmão O restaurante pra matar a fome E agora Manezinho sempre dá zumbanho, né? Dá zumbanho Pô, dá zumbanho aqui Muito bom, muito bom Como é que é essa parceria de vocês dois aí, Carlinhos? É boa, cara? Cara, show de bola O Lucas é um brother, um irmão Na caminhada aí Que legal, que legal Toda vez que a gente... Tô aqui pro Floripa Que ele é o parceiro A gente tá aí junto O verão tá chegando Vai ter muita coisa pra gente fazer Mas então, rapaz Que legal, que legal Mas é lindo O Luquinha aí, parceiraça aí Tem toda rapaziada também Que apoia a gente aqui em Floripa Tem uma banda também Que se precisar de show A gente tem o Bande de apoio Ó, o Fernando da Guitarra Tem o Rafa Braga Nosso Batera também Show de bola Ah, que massa O Tecla também No Paraná também Quando eu vou pra lá No Paraná também Tem outra banda de apoio lá Legal Eu sempre acabo no inverno Indo lá no Paraná Fazendo uma agenda de shows lá Tem muita feira também lá, né? Isso, festa da cidade Que é festa das nações Expo Rondon Aí tem Expo Velca Em Cascavel A região ali do Oeste Paranaense Aí tem outra equipe Que acaba acompanhando a gente lá, né? Que é o Paulo O Henrique Que o Bill Então tu já tem tua agenda Tuas datas fixas no ano então já Rapaziada chama Acaba chamando por tabelas É, na verdade é o verão Verãozão Sempre eu tô aqui pro Floripa Pois é Já tem uns pontos Que a gente toca Já meio que acertado já Que legal, que legal E quando acaba Passa aqui essa temporada Depois da Pásco ali Eu sempre vou lá pro Paraná Daí cumprir essa agenda já Que o pessoal já espera já Sempre no final de abril Sim E voltar por lá Fazendo um reggae Que é uma coisa que não tem lá na região, né? Mas claro, imagina Eu tenho certeza Que muita rapaziada do Paraná Acaba se encontrando com vocês No verão aqui, né? Com certeza Vem bastante, vem bastante Ah, que legal Como é que tu tá A tua questão de empresário e produtor? Tá bem bonito? Como é que tá? Na verdade Ó, ó, ó Tá boa? Vamos ver Na verdade O empresário nosso é Deus É Tchá É Tchá, né? Caravilha Porque na verdade Somos artistas independentes Sim, sim, sim A gente vivemos ali Através da nossa correria A gente tem que fazer A arte, a divulgação A gente tem que fazer Todo o trabalho A venda A venda O show O pós-show Tudo a gente Tudo o que faz Tudo, tudo a gente Quem sabe a situação Mude a partir de hoje Quem sabe Não tem um bom Alguém com um coração bom Pra dar um apoio pra gente É, maravilha Maravilha Porque a Primer TV tem A Primer TV tem Uma abrangência grande Então com certeza Tem muita gente Vendo a gente Com toda certeza Olha, tive um bate-papo Uma conversa super especial Com o Carlinhos de Dja Nosso super amigo aqui Ele que é do reggae também E o seu irmão Na percussão Lucas Almeida Obrigado pela presença De vocês aí, caras Muito obrigado Obrigado Esperamos voltar A próxima mais vezes Ah, vai sim Com certeza Nosso tempinho tá acabando Vai dar aquela tua palinha aqui Depois a gente vai esmaecendo E dando aquele tchauzinho Bem gostoso Pra cada um de vocês Obrigado mais uma vez Aqui eu sou o Ronald Lemos Show da tarde Não perca a manhã Porque eu sei que você não vai perder A mesma mesma horária Pontualmente Ao meio dia Às duas da tarde Sou o Ronald Lemos Beijo do Rô Carlinhos de Dja E Lucas Almeida Só no reggae Foi Tá na hora do povo acordar E pra ver E como se faz o amor Oô, oô, oô Ajudando a quem precisa Oretando o que ganhou É dividindo os prêmios da vida Se fortalece a luz Que se fortalece de luz Recolhe planta Dança em céu Aduba Energia cresce Água purifica E vem, vem, vem A positividade do olhar Saudando a paz Com o gesto dos três Dos seis Yeah Então deixa eu te lavar E deixa ela molhar Que a paz vem caminhando até você E deixa de afazer Se permita obedecer Pra acabar com esse mundo Que só quer nos derrubar Então deixa eu te lavar Deixa ela molhar Que a paz vem caminhando até você Deixa de afazer Se permita obedecer Pra acabar com esse mundo Que só quer nos derrubar Mas não vai derrubar não Não vai derrubar não Primeiro TV E beleza Salve grande Florianópolis Você encontra uma diversidade De flores artificiais Além de brinquedos Objetos de decoração Doces para festas Material escolar Utensílios para casa Acessórios para piscina E uma infinidade de itens Bazar Rosa Marginal da BR-101 Km 202 Ponto final de Barreiros Fone 33460407 Vieira é especializado Em gastronomia regional Em ostras, paeja, carreteiro E churrasco A agenda está aberta Para festas de final de ano E temporada 2018 Escolha sua melhor data Contato 4898477 2505 Ou através do e-mail chefededevieira Arroba gmail.com E curta a nossa página Chefe Dedevieira SC Você sonha Planeja Economiza Chega de sonhar Bora mudar CM Engenharia Respeito se constrói Infinity Filmes Especializada em películas automotivas e residenciais Trabalhamos com todas as linhas de películas decorativas Na Infinity Filmes Fazemos placas, faixadas, envelopamentos e adesivos Atuamos em todo o estado de Santa Catarina Promoção especial Películas automotivas a partir de R$ 69,00 Infinity Filmes Fone 3374-6381 SS Móveis sob medida Tudo em móveis e acessórios para sua casa e escritório Madeira 100% MDF Ligue agora e agende o seu orçamento sem compromisso 4899147-3378 98461-0959 Ou acesse pelo site www.ssmóveis.net Techsoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis Vieira é especializado em gastronomia regional Em ostras, paeja, carreteiro e churrasco A agenda está aberta para festas de final de ano e temporada 2018 Escolha sua melhor data Contato 4898477-2505 Ou através do e-mail Chefe de devieira.com E curta a nossa página Chefe de devieira.sc Amanhã será um lindo dia Amanhã dá mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã redobrada a força Pra cima que não cessa Música Adivinha Amanhã 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 Mas nenhum mistério Acima do ilusório O astro rei vai brilhar Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade A de imperar A de imperar Amanhã Está toda a esperança Por menor que pareça Que existe é pra visejar Amanhã Apesar de hoje Será a estrada que surge Pra se trilhar Amanhã Mesmo que os não queiram Será de outros que esperam Vê no dia arraiar Amanhã Amanhã Oi gente, tudo bem? Eu sou a Julinha Ares Passando por aqui pra convidar você Pra acessar o site da Primer TV E acompanhe a nossa programação em tempo real PrimeirTV.com.br PrimeiraTV.com.br PrimeiraTV.com.br Obrigado.